A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, autorizou reajustes nos pedágios administrados pela Concepa. O índice é correspondente à variação do IPCA no período. O aumento contempla também o reequilíbrio dos contratos de concessão em função da lei dos caminhoneiros, segundo a qual os eixos suspensos dos caminhões não pagam mais a tarifa de pedágio. A tarifa básica de pedágio passou de R$ 2,28 para R$ 2,47. No pedágio de Gravataí, a tarifa para carros subirá de R$ 5,10 para R$ 6,30. Nas praças de Eldorado do Sul e Santo Antônio da Patrulha, muda de R$ 10,30 para R$ 12,60. O aumento já passará a valer a partir da meia-noite desta segunda-feira, 26 de outubro. No ano passado, o reajuste aprovado foi de 10,26%. Música Música